Desde a última sexta-feira, a vida de muita gente virou uma bagunça por causa da falta de energia. Em Bela Vista de Goiás, moradores de uma região de chacras ainda estão sem luz. Ana Cristina é uma dessas moradoras. Ela gravou vídeos mostrando a situação dos vizinhos. Eu estou aqui com o Cassimiro, que é morador aqui também da região. Olha os alimentos dele perdidos, porque falta de energia desde sexta. Sábado. A sua falta no sábado. Sábado, sábado, três horas da tarde. E aqui, olha só o freezer. Os picolés todos derretidos, viraram água porque não tem energia. A senhora tem noção mais ou menos de quantidade de produto que a senhora perdeu aqui por falta da energia? Uns dois mil. Uns dois mil reais de produto, de sorvete. Segundo dados do Procon Goiás, somente no ano passado foram 1.676 reclamações e denúncias contra a Enel. Esse ano, do dia 1º de janeiro até o dia 4 de outubro, agora já foram 1.211 reclamações envolvendo a Enel. E olha que nós ainda nem chegamos no período de chuvas mais fortes. Por causa das reclamações e também das oscilações na energia nas últimas semanas, o Procon Goiás vai instaurar um processo administrativo contra a Enel. Nós vamos dar a devida possibilidade da Enel se manifestar nesse processo, através do contraditório do seu âmbito da defesa. Mas, verificado e apurado essa situação de má prestação de serviço, nós vamos aplicar a devida multa, a fim de que possa ressarcir um dano moral coletivo a toda a comunidade goiana. Nesse final de semana, a gente trabalhou com quatro vezes mais equipes do que um dia comum, ao longo do sábado, do domingo e da segunda-feira. Cancelou todos os serviços programados para dar foco nessa prestação de serviço emergencial e mobilizamos também equipes de outras partes do Estado. O que se espera depois desse processo é que a empresa melhore o atendimento ao cliente. Para o consumidor que se sentir prejudicado com a falta de energia elétrica, o caminho é buscar o Procon pelos canais de denúncias. Através do nosso site, que é o www.proconweb.ssp.go.gov.br, ou através do telefone 151, nós aconselhamos que ele junte o máximo de provas possíveis daquela situação que ocorreu com ele.